O que? Fala vídeo, né, mano? Oh! Eita, eita! Mano! Que doido! Que doido! Que doido de bosta? Não, não, você pediu, foi? Falei pra caralho! Oxe! Ela falou assim que... Velho, vamos dar no soco. Quem? Foi você. Foi no grass. Vem! Vem! Ai, que delícia! Que doido da manina, hein? Que doido da manina! Três pedaços só pra ela. Dá um bolinho pra ele. Que mágico! Dá um bolinho pra ele. Dá um bolinho pra ele. Dá um bolinho pra ele. Bolinho. Não, parece lindo. Não, vai, vai. Fora das camadas, você faz assim. Ah, tadinho. Vai, Jess, dá pra mim. Se liga, vamos fazer o seguinte. Se liga, hein? Vamos fazer o seguinte. Com muito doce. Você vai melar o dedinho de chocolate. Aí você vai chegar pra dar a boca pro Diego. Quando o Diego abriu a boca, você chega o dedo na boca dele. O que? Pra você tomar o Diego, um bolinho. Aí você for botar o bolinho na boca dele. O pedicinho meteu o dedo na boca dele. Não, mas não chega assim não. Não, vai chegar de boa. Você para de beijar. Você para de beijar, Jess. Você não é não. Não, mamãe. Eu vi ele cobrar outro lado. Eu não beijar. Ô, Vinicius. Você vai colocar na TV aqui. É pelo site. É. Caralho, isso aí é todo dia. Olha o cachorro, não caiu latando. Parece cocô. Sai minha letra na barra, deixa aí. Deixa que eu te dane mesmo. É que nojo. Ô, ô, Nenê. Esqueci. Coloquei o chocolate em tudo. Mas dá para você tirar o chocolate e comer. Olha o Marisa lá, Jess. Olha, Jess. Marisa lá, Jess. Marisa lá, Jess. Ah, vai brigar para o outro. Ó, vem diga-se. Tira o meu, tá funcionando na cara. Desculpa. Ai, eu vou chojar. Eu te cozinhar, mano. Apenas um450. Engole, engole. 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 Humão, vai girar. Que boa, Nenê. Ó, ganho. Vai com o cara sem senso, velho. Eeeeee. Então, vai reclamar por Deus. Se eles fizessem esse curtir o dono, você ia gostar? É, mãe. É isso. Mãe, terá de ir no vídeo aí. Terá de ir no vídeo. Eu tô gravando isso. Terá de ir no vídeo, não? Olha os galinhas, eu tô filmando aqui pro canal. Oxe, eu tô olhando viadinho aqui. Oxe. É breve. Com o meu bolinho, amor, cara. Ai, como eu te odeio. Mô, com o meu bolinho. Cara, eu não vou filmar esse filme, não, entendeu? Você tá com o celular conectado aí, eu não tô conseguindo conectar. Calma, pepeca. Calma, pepequinha. Você tá aí, zoando com a minha cara. Nossa, que ódio que eu tô ouvindo. Boa, irmão Badá, deixa eu falar. Pai. Apagou a luz no banheiro. Ah, hoje você pegou pra... Ai, delicinha. Ó, o Kawaii está à procura de criatura. Por que que eu potei alguma coisa aí? Pra você, Diego? Pra entrar no comédia tem que ter um milhão. Vamos ver aqui agora. Filminho que mamã tá da cara. Não, não é eu. Oi, Laro. E aí? Ô, porra. Então, olha aí. Certo. Certo. Ô, meu Deus. Você quer apanhar? E eu vou ter que ir no pata-filminho. Quer apanhar, você fala. Desculpa, mas... Fica, eu vou te vendo essa cara sua logo. É porque ela não dá música. É porque ela não dá música. Pera aí, que vai ser a gente ali, irmão. Que? Mas é pra você tirar assim, ó. Mano, você sabe o vídeo? Você sabe o vídeo aqui nessa grava, não? É mesmo? Uhum. Que da hora. Nossa, eu já dei aqui, irmão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele vai ficar doido. Você tá caindo em mim? Não, pô. E aqui, rapaz? Oxi. Pera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele vai passar em mim Tenta passar em mim Eu vou passar bolos Eu estou botando os baratos de emprego Mas se você me lembra, você já sabe? Você já sabe Nossa, você engoliu minha boca Oxe, adiante com seu homem Tá chapando Eu tava com a boca aberta Ah, eu quero fazer a boca fechada agora? Chega lá, Diego, por que você tava com ciúmes? Mano, esse Diego, esse Diego é cafajé, tio, velho Você tá com ciúmes, viado? Você que tem ciúmes na minha cabeça Eu tô errado Você tem Como é que é que tá certo? Ele tem ciúmes porque ele tá gostando da nega Nega? Quem disse que ela é nega? Só pegar a bolinha aqui e não tem nada a ver Ela tá suja de chocolate na boca e você também, me explica Será que eu beijei ela? Com certeza Você beijou o Diego? Uma boca de chocolate Será? Você quer levar em um murro? Ixi! Tá querendo agredir a Jess Agressivo Caralho Feticino quer agredir a Jess Feticino quer agredir a Jess Você tem que inventar um monte de títulos agora Feticino ameaçou pra ter na Jess Pronto Feticino queria agredir a Jess Olha o que deu O irmão dela quebrou o braço dele Pegou torto na capa assim Entendi 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 E o tio Dani Tá bem Tá bem Tá Liga pra ele né Vamos Liga aí Eu não tenho o número dele não Ah Agora você não tem né Na hora que você tá no banheiro lá Você fica conversando com quem então Quer os bebês? Oh Mas ele gosta de chamar de bebê mesmo Oh Não mãe Bebezinha Só os bebezinha loira que eu sou apaixonada Tem que chamar um aqui agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Jesus Meu Deus Pedi esses aqui Toma Vai pentear esse cabelo rapaz Não quero Vai passa pra lá você vai ficar no meio da porra Oh Mãe Diego Não vou pegar não Vai dar um jeito nessa juba rapaz Eu vou te bater Vai pentear esse cabelo Vai pentear o cabelo porra Vai dar um jeito nessa peruca rapaz Vai lá você tem que peruca aí Que peruca aí Você Vai lavar a boca com cloro ensina pra ela ensina pra ela lavar a boca com cloro Jesse não precisa te beijar, você mete a mão na boca dele assim ó vai lá beijar Jesse pra ver se você aprendeu? se ela aprendeu? vai mas com calma eu quero que você beije minha irmãzinha agana minha irmã não quer me beijar vai só pá tá louco? duvido se você tacar esse copo de coca todo nele não, não, não não tem você me dá um tênis jura? me dá aqui então me dá aqui você tá vermelho pegou uma puta porra você jogou esse copo de coca ai? ia dar o que? eu ia ter quebrar seu braço e virar a coca inteira no Jesse você vai fazer o que depois? se eu chamo a mamãe pra mim aqui ela ia voltar pra sentar no lugar dela você vai fazer aqui mãe ei mãe vem 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 cá mãe voa voa velho o que? o que? oi 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 eu xixi oi oi leão não to batendo nada vacilando caraca Ué, sua briga é competir, não é comigo não, mano Onde está viajando? Ué, você não está achando graça? Não, não está achando graça não Vem, vem cá Olha aqui, grava a bocadilha Está suja, olha a bocadilha Mostrinho, mostrinho Limpa aqui, Viá Eu gosto Limpa aqui, Viá Eu gosto Vixe, velho, tem um docinho, você deixou um docinho aqui, Diego Vem, ele beijou só um mês esses dias, tá? Diego, você deixou um chocolatinho aqui, ó Vou limpar no meu Não é que ela já põe a relação aí Você quer achar o meu irmão ou o Maurício aqui? Nenhum dos dois É o Diego, agora Agora o filho tem que me dar a benção Já viu o filho bater no pai? Podemos ver agora, né? Você vai? Você está bem, você está bonzinho Você está bem, você está bonzinho Eu não pensou no meu filho Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Olha só as partes aqui, ó E aí, Jorge E aí, como é que andam os seus meninos lá, nas capinas lá? Meus meninas andam bem, mano Não, os meninos Os meninos lá Os parceiros? Não, os caras lá que você pega Irmão, não vai treinar no lado Olha aí, olha Você mandou um escapacho? E ele vai Ô, escapacho? Não, não É Ele só pode estar Ô Ela vai fazer um trampo lá Que trampo? Dá um almoço lá para a menina Ela comprou Entendeu? Ela vai entregar para ela Cadê o Pix? Mandou o Pix? Não, vou pegar lá com ela Está com dinheiro na mão É, manda botar no meu É que agora o cara não me chama mais para sair Agora só saiu Só saiu de medicina, né? Por quê? Por que é longe? Ah não, você já viu que não ia sair com Saiu hoje inteiro Foi comer pastel É, você já viu que não ia sair com Aí agora mesmo ia sair à noite Só saiu vocês Tu me chamou Não saiu, mas Não me chamou Saiu vocês Mas você já viu que não ia sair com talari Então Não tem o que fazer O cara que ia pegar a minha mãe É talari E a sua irmã Minha irmã também, a Jessie Eu fico de boa Caraca, porra Ei, olha os três aqui agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caraca, porra Só eu peitindo que salva mesmo Você é doido mesmo Robinho, olha aqui Vem cá Vem cá Olha eu Quem tirou outra foto aí? Eu Ou eu Sim Eu acabei de achar Olha aqui Olha o tamanho do meu cabelo Sendo que aí Essa era Chonadinha lá daquele menino Niquem Calma, velho Calma Calma Galera, tô pensando em pegar uma academia O que vocês acham? Tô gordinho Ô, Diego Mas não é por causa Que eu tô gordinho Que eu deixo de ser gostoso Eu tô delicioso Pega de cima pra baixo Pra vocês verem Como é que é gostosinho daqui Ah Não, mas como é que você falou, Diego? Ah, mas como é que você falou, Diego? Colocando na academia? O louco, Diego, xingando a gente aí E aí? Não, foi errado ainda Ô, dupla Quem é dupla? Você é dupla? Você é dupla não, é imbatível Chame de imbatível Chame de imbatível Vai, velho 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 Como vocês podem ver aí Eu fui excluído, né? Fala pra ele, Diego, por favor É só os dois É só os dois É só os dois Depois você faz pica aqui Vai, velho Vai, velho Você é louco Mas é imbatível Mas é os irmãos imbatível Vai, velho Vai, velho Vai, velho Eu quero a coca aqui, mano Bota a coca aí pro Petini Bota a coca aí pro Petini Completa aí Não Não, não Completa a coca aí, filho Não vai botar Não vai botar Não vai botar Acomplei hoje Acomplei hoje Acomplei hoje Não vai botar Não vai botar não Solta aí Então solta a coca Bota aí Obrigado, irmão Tá vendo, mãe? Estamos excluindo, ó Obrigado, cara É só os dois agora Tá achando que é só você que bebe coca? Toda vez que você quer beber a coca toda É só os dois Deixa nem pro Petini tomar Obrigadíssimo De nada É só os dois Toda vez que nós chamamos você Você nunca vai Aí agora tá errado Mentira Você sempre me chamou Não Nós chamou Nós chamou Você não foi É a segunda opção Entendeu? Tá de boa Não Vem comigo Vem comigo O que você fez? Vem cá Vem cá Vem se eu tô errado 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 Eu tô dois ó Eu não vou talvez Aí quem sabe você pode ser meu amigo de novo Porque o Petini não vai estar Você vai ter Não vai precisar de alguém pra conversar Eu não posso ter muito amigo não, porra Você é louco? Ué, Diego, tá filmando também? Tá que filminha Tá que filminha, rapaz Silventinho Oi, gente Que verdade, né, noite? Boa noite É que o Diego gosta de ser o centro das atenções toda vez Não é não, é porque é uma dupla Que dupla? Você e Petini? Por quê? Porque hoje vocês saíram duas vezes e não me chamaram pra nada Ontem é a mesma coisa A hora que nós saíram, você tá usando o cabelo Então, tá tudo bem Não, não precisa ser o seu cabelo Por que você foi cortar o cabelo? Ele não chamou nós Por que você chamou nós? Olha aí Você chamou só, Nenê Por que você chamou só, Nenê? Olha o meu cabelo Olha o meu cabelo Eu te chamei, sim Eu te chamei Tudo que eu faço eu chamo vocês Calma, calma, calma Me segura, me segura, irmão Irmão Calma, calma, calma Você é louco? Olha o meu cabelo aqui, assim Tudo que eu faço Me segura, irmão Olha o meu cabelo aqui, ó Sem esparce Porque aqui é água Calma Segura, segura, segura Segura o Diego pro Diego não apanhar, Diego Segura o Diego não apanhar, Diego Segura o Diego não apanhar, Diego Calma Ai, ele achou em mim Calma, eu defendo, eu defendo, eu defendo, eu defendo A periquita com bota de outro periquita Eu não entendi, hein Vai, cadê o filme aí? Vai, vamos ver quem tem mais coragem Deixar o dedo pra ele morder? Vamos Diego Chega aí, irmão Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmãozinho Chega aí, irmão Chega aí, Gui Amadu Amadu Eu não vou beber mais esse aqui Ah, mas eu coloquei pra mim Você bebeu, é sua Vem aqui, Diego Vem aqui Vem aqui O peticino já tá indo pra São Paulo? Já, já Então tá bom Que daí você pode voltar e falar comigo Deu? Ele que me proibiu de falar com você, meu amigo Você é o meu melhor amigo Agora você só falou com o peticino Tá aqui Você acredita, mano? Tá assim agora Quando o peticino não tá aqui, vindo e fala comigo Quando o peticino tá aqui, vindo e só me tratar mais O peticino não falou comigo mais Você te trata mal? Que viadagem é essa, hein? Não Ó, eu já reparei isso Faz quatro dias Quatro dias Só tô no meu caramba Quatro dias? Quatro? Não, tem mais, cara Tem seis dias já Não sei porquê que o peticino tá fazendo isso comigo Não, não, não Eu sei Eu sei Por quê? Por quê? Eu deveria ter escutado Já tá sabendo já Por quê? Não é que ele finge de bobinho ele Ele se finge de bobinho Pense aí, pensa Eu não sei Tô brigando já, velho Quem? Já era, velho Ela tomou minha coca Ei, o Diego falou Vai, vamos brincar aqui, pô Olha o que o Diego falou Ele falou Que você é um otário Que tá Ó, vem pegar em mim, não Ah Aí eu não Vai tomar banho Você pode Tá, deixa de mãe sem tomar banho Mentira, tomei banho Vem, pô Vai lá pra mesa Você pode vir manchar todo Não posso gostar da mãe em você Pera aí, mano Pera aí, eu tô vervando, caralho Vamos ganhar, porra Não tem música, não Vai, porra Vem, Diego Vem, Diego Faz o desafio aqui Mais três, vamo É, empoupar Chega aí Ó, a brincadeira vai ser assim Pera aí, Lore Deixa eu só explicar Como é que vai ser aqui, Ninho Se vem pra gente empoupar Não, é zero ou um, né? Dois ou um, porra Não, zero ou um O que sai primeiro Bota o dedo pro bicho morder Ah, tem muito medo, velho Ó, é zero ou um Se eu e você botar um E ele botar zero Quem bota o dedo é ele Tá Zero ou um Tchau Ele tem sabor dele Ah, batoleia muito Vai, velho, vai Vai Bato o dedo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, velho Vai, vai Mas é os três É, mas depois não vai de novo Vocês não vão Não vai de novo É os três de novo Depois é um de novo Não, eu não vou de novo Vai, vai É brincadeira dos três Não Não, ô O parceiro aqui tem que brigar também Pera aí, vai Vamos resolver aqui primeiro Vai, vai Perdeu, aceita, velho Bota o dedo, bota o dedo Vai, vai ver muito, mano Vai Bota o dedo Bota o dedo Ó, nem morde, velho Ó Nossa, velho Nem pro dedo, velho Vai, bota o dedo Parcinha Parcinha Fala, pô Meu Deus O JD fez tão rápido isso Loro Vai, velho Por de Deus Deixa eu só dar Deixa eu dar uma atiçada nele aqui Aê Pô, só botar o dedo, velho Vai, vai Tô falando, você perdeu o dedo Vai, vai Tô falando, você perdeu o dedo Se quem perdeu foi você Se você já tinha botado o dedo Vai, vai, velho Bota o dedo Ah, vai, velho Vai O JD fez assim Eu sou gay, porra Até na banha, pai Vai, vai Bota o dedo 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 aí, mãe Pra ver como é que faz Bota o dedo Bota o dedo Rapaz Mãe foi dar um beijo nele Quase ficou sem lábios Olha que o pessoal É tudo chatinho É tudo burro, né? Ui Deixa eu fazer uma mágica aqui Que ele vai deixar eu pegar nele Cocota, Loro Cocota Cocota, Loro Cocota, Loro Cocotinho se curte Cocota, Loro Cocota Cocota, Loro Cocota, Loro Trrrr 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 Aê, amacei Dormou Amacei, Pih Trrrr 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 Trrrrrr Trrrr Trrrr Pasota, Loro Trrrr 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 Rrrr Puta, Chocolate Cl Prule Agora sim Amizade que é boa Agora sim Eu me peço assim. Ai, que dorinha. Isso daí já faz quatro dias ele tá assim já. Mas é porque você tava pegando a mãe do cara, velho. Já faz quatro dias. O que tá com a minha mãe, ô malandro? Hoje tá doida, viado? Ele falou. Olha lá, sua mãe confirmou agora. Você quer que eu fale que você falou que tem coragem de trair a Jéssica? Quer que eu fale aqui? Quer que eu fale? Falei, sei louco. Fala tudo ali. Tá vendo? Não é mentira? Tem para a pessoa no chave de minha irmã que tá pegando esse cara aí. Eu quero que eu tire um filme. Não, vamos terminar o vídeo aqui, velho. Acertei, vamos resolver. Vamos fazer. Vamos fazer irmão. Filma aqui, Escarpaço. Chega aqui. Chega aí, Escarpaço. Filma aí para mim. Amor, sua mãe. Cheguinho. Na verdade tem que ter uns otários de Campinas para filmar para nós. Lona, deixa aí. Você tá lá. Tchau, até embora. Cheguei lá. Cheguei lá. Cheguei lá. Cheguei lá. Cheguei lá. Você tá assistindo um cheiro que não tomou banho? Um cheiro que não tomou banho? Um cheiro que não tomou banho? Mano, eu acabei de tomar banho. O que? Eu acabei de tomar banho. De que? Já falando. Ai, chatinho. Meu Deus. Vamos lá. Mãe, o que você acha do Diego aí, mãe? O que o Diego deve fazer com ele? Diego, você limpou minha boca. Pelo amor. Olha, o que eu acho que já ia. Vai, Otário. Por isso que eu não quero andar com você, Viada. Tá vendo? Você chamar atenção de mãe, toma vergonha dona Vanessa. Você é mãe do meu amigo. Cadê? Não, eu não sei. Tá vendo como é que você é? Você acha engraçado? Daqui a pouco vai ter a gente falar também. Não limpou minha boca que você... Entendeu? E aí? Mãe é diferente, velho. A mãe pode. A mãe pode? A mãe. A mãe. Ainda bem que eu sei onde você bora. Deixa eu limpar. A mãe pode também. A mãe nunca corre com nós. Por isso que fica sozinho. Não corre com nós. Se for quatro dias que você tá correndo de mim. Eu com o quê? 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 É. Sai perto de mim. Sai perto de mim, cara. Com a boca. Tô dormindo, o cara chega. Me come, me come. hoje que eu vi as vezes essa eu vi ele correndo ainda põe ela ali pra mim, você deixou? eu vi que gosta dessas coisas tem vez que eu estou dormindo eu acorde lá e você está toda com a boca assim sai embora ela falou a língua araide a mãe está sabendo a mãe está sabendo a mãe está sabendo quem te ensinou? quem te ensinou? quem te ensinou? quem te ensinou? o que ensinou? o que ensinou? o que ensinou? fui ou não foi mãe? foi ele te chamou o burraped não dá suas ideias burrapede é arabe senhorada na mão tem que levar Diego quando você morar é minha gente é ele vai sempre com a doce dele é que não é quanto dia que você está correndo acho que é para você estar fedendo quase um cara não dá um banho dia em dia tem que tomar banho e está achando que é bagunça esse cara jogou agora e ficaram na live esse cara jogou agora e ficaram na live esse cara jogou agora esse cara jogou agora esse cara jogou agora o papai o Diego foi outro o Diego foi outro o neném eu não peguei ainda não quem te deu esse nome? quem te deu esse nome de baitula? certeza foi um cara olha esse neném passando vou pagar ele vou dar um uno para ele o neném o neném não pode chamar eu de neném me dá o carninho danadinho as ideias de baitula neném vou pagar tatuagem para você ai chama de neném chama o neném gosta de leitinho olha ele disfarçando o neném gosta de leitinho olha ele disfarçando olha como ele fica o neném gosta de leitinho só deixou só chamar de neném e já ganhou tudo o que? nada ah teve mais coisa né achei que o cara ia ser otário também só neném pô ficou sem graça olha como ele ficou mano mostra que você quer dar no meu canal o neném está me ligando ai que é do sonho da mulher alô quem é? deixa eu ver alô alô olha ele disfarçando cadê? Ana morgin oi pera aí pera aí pera aí mostra a cara mona meu deus que susto hein que susto hein quer que ela vim para cá? é falou que vai vir amanhã ô macumbeira você vai vir que hora? oi você vai vir que hora macumbeira? que horas deu pra mim hein? e quem jogou macumba essa macumba? vai vir que hora? ela não é de campinas? fala vim vai vir que horas? o Diego e o neném vai te buscando tá fris tá fris cadê minha loura? cadê minha loura? não é pra campinas não tem? dezessete cadê minha loura? amiga cadê minha esposa? oi? ela tá dormindo tá dormindo? ela tem prova amanhã qual o nome dele? do menino? qual o nome do menino? ela vai conseguir vir amanhã? calma Diego vai dar tudo certo calma Diego vai dar tudo certo ah por isso que o Diego fez no cabelo que delícia que delícia que delícia que delícia que delícia conheceu? qual o nome da minha? Ana? Ana Mogi Ô, Ana, você pega o nenê? Oi? Você pega o nenê? Não. Você sabe o que ele estava falando aqui, irmão? Deixa eu tocar um papo. Você sabe o que ele estava falando aqui? Ele falou assim, ó, vou ligar pra Ana, você vai ver que o cabelo dela está meio bagunçado. Aí ele falou assim, como assim? Eu que bagunciei. Deixei ela toda bagunçada. Ô, você não tem nenhuma amiga aí que gosta de homem, não? Amiga? Amigo, amiga que gosta de homem. Que gosta de pão piruguito. Tem, eu tenho um amigo gay, acredito? Você arruma pro Dieguinho? Você consegue arrumar pro Dieguinho? Sai fora, rapaz. O Dieguinho não é por dentro. Olha aí, Dieguinho, ó, a menina é da hora, viado. Já estou casado com a amiga dela. Qual é o nome do menininho? Dani. Quem? Otário. Otário. Otário, irmão. Eu vou pegar um otarão, otarão. Não, não. Cassie, você percebeu que você sempre dá sorte na coisa? Não, estamos agora com vocês três. A gente vai ter que gravar um vídeo. Estamos agora, tia homem. Está vendo? Você é, estamos agradecidos. Isso, ó. Vamos gravar um vídeo no bar, nós três, tomando cerveja, pra resolver esses assuntos aí. Que assunto? Entendeu? Porque vocês já estão quatro dias já aí, ó, me ignorando. Entendeu, Vinicinho? Estava ontem, ontem, de ontem, sem querer falar comigo. Eu chegava pra falar com o Vinicinho, e ele não queria falar comigo. Eu queria com isso. Você também. Então, a gente vai ter que fazer um vídeo agora, tomando uma brecha, trocar um papo, pra botar um papo em dia, pra saber o que vocês estão fazendo. Eu pago. Pra saber o que vocês estão fazendo. Ah, começou a aparecer dinheiro. Eu quero resolver isso daí, porque estou me sentindo triste. E o cachorro comeu tudo na capinha aqui, ó. Caralho, Diego. Ei, sua amiga é da hora, hein? Sua amiga é da hora, que vai arrumar logo, vai tominha pro Diego. Desabafei agora. Ô, otário. Desabafei meu conteúdo do Vinicinho aí, entendeu? Porque faz quatro dias que eu estou com esse negócio na cabeça. Olha, mas isso é bom. Caralho, ficou da hora essa imagem daqui, hein? Olha. Você também está na mesma coisa aí, entendeu? Porque você tem um negócio aí. Você faz qualquer coisa pra gente ficar na boa com você? Não. Não. Aí, então, já vê? Você não quer nós. Então você não vai fazer qualquer coisa. Faz questão da nossa amizade. Tá vendo? Tem mais qualquer coisa? Pela amizade de vocês, nós? Eu faço também. Não tem a bunda. Eu fiz, cara. Eu já fiz? Você sabe que eu já fiz. Só de olhar pra essa cara sua, entendeu? Fala pra mim o que eu fiz pra você, pra você ficar quatro dias desse jeito que você estava comigo aí. Porque você é um cara inconveniente burro. É, inconveniente. Você é. Por que você não sou inconveniente? Se liga, galera. Olha o que aconteceu ontem. Ontem eu dei uma pausa no meu filme e vim buscar um pedaço de pito. Nem tinha começado com nada. Não, mas estava pausado. Porque não é só despausar, o filme ia começar. Na hora que eu fui assistir, ele bateu, quebrou, derrubou, quase derrubou a televisão. Pronto, desligou, acabou com tudo lá. Fui falar com ele e ele botou como errado. Beleza. Se liguei a TV. Hoje cedo lá vem os pratos, tudinho. O cara foi enxergar o prato, derrubou o prato, quebrou o prato. Não. Essa é a tensão, viado. Deixa eu te explicar agora as duas coisas. Primeira. Não, só do prato. Do prato, só do prato. Eu quero entender do prato agora. Você dava três dias pra comigo. Aí ele quebrou o prato. E você quer quebrou o prato comigo. Não fica triste com o Vinícius, porque você sabe como que ele é. Mas eu falei, pô, mas eu não fiz nada pra ele estar assim comigo. A sua sorte que você me trocou no quarto e nós deu uma bem dada. Você vai lá estar com você. Estava louco você que eu estava. Fui lavar o bagulho, mas aí eu estava como? Estava psicológico pá, porque o clima fica pesado, se você fica o dia inteiro pá comigo, eu fico com o cú, com o cú, com o cú. O cú que é doendo. Aí eu fiquei com o bagulho lá e fiquei com o cú. Psicológico pesado. O que é o que é que é que é aqui? Quem é esse aí? Olha o P9 aí, vacilão, galera, ó. Já vai gravar um vídeo tomando... Parece que ele sente, né? Só eu saber que vai vir mulher, parece que ele sente. Pode parar. Sabia? Se fuder. Ele vai ficar se impado. Ele vai ficar se impado. Será? Já está no nome já, irmão. Quem? As duas. A menina acabou de falar, que nem de conhecimento. Não, 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 não. Você fala ou não fala, eu falo, Diego? Esquerda, caralho. Já pensou que o seu nome vem e pega a menina do Diegão? Não rio. Ah, está só a menina do Diegão. Não, eu vi isso, é louco. A partir do momento que eu vejo que alguém está querendo pegar nele, vai embora. Será? Porque eu me garanto. Eu sei que na hora que eu querer pegar, eu pego. O tio Danilo falou a mesma coisa, não. O tio Diego, mano, o bicho tem uma voz, mano. Ele fala e é isso mesmo. Não foi? Sou um cara completo. Voltando à ideia do prato. Cara, mano. Derrubou o prato do nada, do meu lado. Porque eu come... Às vezes eu vou ficar quieto, porque se eu for falar, ele começar, eu já vou meter a mão por cima da oriadeira. Aí eu fiquei quieto. Viado. Toda vez, mano.